opinião agora de Augusto Nunes, boa noite Augusto. Boa noite grande Vitor, boa noite meu caro Roberto Mota, boa noite Ana Paula, minha querida parceira, meu irmão Guilherme, um grande abraço pro Zé Maria, continuo aqui em Brasília, muita saudade dele e boa noite a você que nos acompanha. O que mudou Ana Paula foi o presidente da república. Se Bolsonaro se declarar contra a pena de morte, o Supremo institui a pena de morte, né? E a pedido da da rede e do Capinha, Randolfe, Rodrigues, tudo que o Bolsonaro apoia, eles desaprovam e consideram antidemocrático. Você mencionou Ana o vídeo, tá vendo agora espantoso, fazem críticas ao mesmo sistema e propõem a possibilidade de auditar o voto, né? Da mesma forma que propõe o Bolsonaro, Ciro Gomes, João Amoedo, Gilmar Mendes, Roberto Requião, Lula e Simone Tebet. Nada mudou. Nada mudou outro dia, eles estavam defendendo. Agora não pode, é uma ameaça à democracia, porque o presidente Bolsonaro é a favor da mudança. Então é o seguinte, o que vamos examinar essa hipótese. O povo, boa parte da população, resolve se manifestar contra esse sistema eleitoral. Simplesmente eles vão dizer que não gostam disso e preferiam vê-lo modernizado. A polícia vai dissolver a manifestação? Ela é antidemocrática? Antidemocrático é um supremo que não foi montado pra isso começar a deliberar, começar não, continuar deliberando sobre tudo. Eles não têm esse poder, a constituição não concede ao supremo esse poder. Então no momento em que alguém desobedeceu uma ordem do supremo, o que que vai acontecer? O supremo vai ficar desmoralizado. O Renan já desmoralizou o supremo no momento em que é intimado a se afastar do cargo de presidente do senado, ele continua por lá. E ponto final. Repito, o supremo tem poder, ele se baseia no poder moral, se ampara no poder moral e moralmente vai muito mal o supremo como mostra essas pesquisas aí sobre a popularidade. O supremo hoje é uma instituição menosprezada ou detestada ou hostilizada por boa parte do país. Eu nunca vi isso acontecer em lugar nenhum do mundo.